João Baião e Diana Chaves se vomitam em direto. A Conferaria Gastronómica do Bacalhau esteve no Casa Feliz, e quando deram a provar óleo de fígado de bacalhau aos apresentadores. Quando se vomitaram. A verdade é que não há muito a dizer, somente que João Baião. Mas principalmente e a Diana Chaves, quase se vomitaram. Diana Chaves depois até confessou que o mal-estar não se ficou por ali. Vê as imagens.